A encenação aconteceu ao meio da rua em frente à escola. Já é tradição o Colégio Madre Savina promover a paixão de Cristo como projeto de extensão. Tudo é orientado pela igreja, tendo em vista que é uma escola cristã. Como uma escola católica, o Madre Savina tem esse desejo de formar, educar e evangelizar. E nada melhor do que um meio de evangelização como teatro, e sobretudo nesse tempo forte da Semana Santa. As cenas mostraram os principais acontecimentos da paixão de Jesus. Desde a entrada dele em Jerusalém, montado em um jumentinho, a Santa Ceia e o Lava Pés, prisão, morte na cruz e a ressurreição. O ator que interpretou Cristo já é a quarta vez que entra em intimidade com o personagem. Cada ano a gente busca nos aprofundarmos para passar para a plateia, para o público, essa forma de evangelizar. O evento reuniu no elenco alunos, ex-alunos e professores. Na plateia, a família e até a comunidade se envolveu. Forma educadora e dos bons costumes adotada pela escola. Esse teatro é um marco de evangelização da nossa escola. Nós envolvemos mais de 300 atores e figurantes e toda a escola, alunos, professores, funcionários, todos eles estão envolvidos nesse grande teatro de evangelização da nossa escola. Família também colabora. Todos os familiares colaboram, participam e assistem. A participação para os alunos, no final, tem um saldo positivo. É muito importante porque hoje em dia a cultura sobre os valores religiosos e a história de Jesus estão perdidas hoje em dia. Não é uma coisa assim, não é toda escola que busca ensinar, buscar passar os valores de Deus, mostrar a história. Então a gente mostra aqui e é melhor ainda porque incentiva também a parte do teatro. Existe bastante dedicação, lógico que tem que conciliar com os estudos, não deixar que isso atrapalhe. Mas o colégio fornece uma estrutura muito boa para a gente não acabar desequilibrando essa balança na área educacional quanto na religiosa.